É só a contagem, colocando em números reais, mas nesse momento já podemos afirmar que o novo presidente do Garantido, o senhor Antônio Andrade, já se sagrou vitorioso. Antônio, o que é agora? Agora? Tem que fazer a ata, tem que fazer, vamos agora guardar o resto do procedimento pra gente, tá? Tem que tomar um fôlego pra mim, né? Quem disse que seria fácil pra ele? Não, nunca seria fácil, né? Pra mim nunca nada foi fácil. Mas gente, é isso, tô feliz, vamos reconstruir o Garantido, tá? E agora vamos, vamos agora pro procedimento aqui, deixar a comissão eleitoral trabalhar, tá bom? Presidente, qual o próximo passo, presidente? Nós vamos finalizar a ata com os resultados, resultados oficiais, e logo mais ali dentro de uns 10 a 15 minutos a gente vai fazer uma solenidade, é uma posse aqui mais reservada, formal, já dando posse ao novo presidente do Boa Garantido e divulgando resultados oficiais, tanto do candidato a presidente, como do conselho fiscal e de ética.